Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. No ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre a Comeerge, que é a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. E para a gente poder falar um pouquinho sobre a Comeerge, nós convidamos o Biracir Alves, nosso querido Birinha, do Polo 16, Beth Saida, e o Gustavo Garcia, do Polo 10, Jope. Olá pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá, Léo, tudo bom? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Um muito prazer, sou Birinha da Comeerge, do Polo 16. Tenho um bom programa para vocês. E aí, amigas, amigos, boa tarde. Eu sou o Gustavo, Gustavo Garcia. Depois do Polo 10, Polo 10 Jovem, aqui que pega Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí. Vamos conversar muito, porque tem muito papo, muita coisa para a gente trocar hoje por aqui. Pessoal, antes da gente falar sobre esse tema que envolve a questão da diversidade, eu queria saber de vocês como é que surgiu o Polo de vocês. Porque a gente está sempre trazendo o pessoal aqui para falar um pouquinho da história dos polos. Então, eu queria saber um pouquinho da história, tanto do Polo 10, quanto do Polo 16. O nosso polo surgiu de virtude do Polo 6 de Santa Cruz, que era Cesareia. Aí o nosso polo foi desmembrado para ter, como o 6 havia ficado muito lotado nos anos anteriores, aí resolveram desmembrar o 6 e ser criado o Polo 16, o Bairro de Saiga. Já o Polo 10 é um pouquinho diferente, na verdade, porque por pegar uma área bem grande também, aqui em Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, cidades que não estão ali dentro do contexto do Rio de Janeiro, porém próximas, o Polo 10 foi criado por pouca intenção, não foi um desdobramento. Estava ali originalmente, inclusive, inicialmente foi tido como um polo de resgate. Essa é a ideia inicial do Polo 10, sendo um polo de resgate durante essa época da Colégia. O Polo tem um pouco mais de trabalho, um pouco mais específico. O Bairro tem essa missão em relação mais ao resgate de espíritos que estão aí, principalmente desencarnantes na época do Câncer Tal. E, pessoal, como é que está sendo, né? Nós estamos agora nos encaminhando na semana que vem para a Comerge. Como é que está sendo esse trabalho, dessa construção, desse tema, viver num mundo diverso, trilhando os caminhos do Cristo? Como é que está sendo isso no polo de vocês? Acho que eu posso começar comentando um pouquinho também, principalmente como a gente está aqui no Espaço Jovem, para dar uma ideia para o pessoal como é a construção, principalmente em relação à parte do grupo Didat e Estudos Doutrinários, que é o que eu faço parte em específico, lá no Polo 10. Nós temos reuniões desde o mês de agosto, assim, né? Agosto, comecinho de setembro. E a gente vai desenvolvendo estudos com todos os trabalhadores em relação ao tema. Então, já se vão aí, o quê? Cinco, seis meses, né? Talvez, não sei, agora eu não vou parar para fazer conta, né? Mas, mais ou menos, esse tempo inteiro que a gente está discutindo, trazendo bibliografia, trocando pontos de vista, trocando vivências, para que a gente possa organizar melhor essas atividades. Então, são aí seis meses de debate, seis meses de encontro. E eu acho que é legal a gente falar isso, porque eu não tenho certeza se todo mundo tem essa noção, né? Do tempo que a gente passa preparando, organizando, concretizando, materializando, pensando em atividade para esses nossos cinco dias aí de comércio, né? Então, a gente fica brincando que, assim, é mais de um mês para cada dia, praticamente, né? E o cliente de organização, para cada dia de trabalho aí dentro da comércio. Por ser um tema novo, nunca foi abordado dessa maneira dentro da comércio, né? Com esse título explícito, assim, né? Em outras comércios, a gente trabalhava de outras formas. Eu acho que foi um tema que trouxe todo mundo para um campo de reflexão que, muitas vezes, talvez a gente não tenha tido ainda. Juntar, inclusive, determinadas peças que, talvez, nem sempre a gente soubesse que a gente tivesse todas essas peças, né? Para falar de tantos grupos diferentes em relação à diversidade. Por exemplo, uma das coisas que a gente batalhou muito para pensar dentro das nossas condições foi a diferença entre, né? A diferença entre a palavra diferente e diverso. A partir do momento que você fala que uma coisa é diferente de outra, você parte do pressuposto que existe um padrão, um comparativo. Então, isso é diferente, divergente do que é como padrão. A partir do momento que você fala de uma coisa diversa, não necessariamente você tem um padrão. Então, são duas palavras que parecem muito próximas, assim, né? Mas, no seu pensamento, na sua raiz de pensamento, são coisas conceitualmente um pouco diferentes. Então, muito legal a gente trazer, né? Como é, a gente tem uma diversidade. E não só diferenças. Diferenças pressupõem padrão. A diversidade não. A diversidade, ela existe por ela mesma. Tendo um padrão ou não. Então, eu acho que isso foi muito legal. E, assim, acendeu muita luzinha, assim, de pensamento, né? Só aquela luzinha que, às vezes, a gente está pensando, alguém fala alguma coisa, vai, assim, na nossa cabeça, né? Um pensamento novo, um tipo diferente de pensar. Eu acho que faz esse plim na cabeça de muita gente aí durante a construção e as discussões do nosso tema da comércio. Pelo menos aqui no Polo X foi bem assim. Nós, lá no Polo XVI, vamos ver a diversidade, a parte da diversidade, a parte da homossexualidade, né? Isso nós debatemos muito também lá, porque a gente é debater sobre isso, até que achamos um denominador comum. Uma das atividades que nós vamos fazer com os jovens da abertura vai ser uma peça teatral baseada num colégio, onde tem vários tipos de diversidade dentro daquele colégio, né? Legal você falar também dessa parte da arte também, Bira, porque no Polo XVI a gente trabalha bastante e a gente também vai ter peça. Na verdade, quem vai organizar a peça, né? E junto também a gente vai ter lá no Polo XVI, a gente tem o pessoal do Ousar com Cristo, que é um grupo de dança. Então a gente vai ter música, vai ter dança, vai ter... Vai ter um musical, né, gente? Praticamente, assim. Nós estamos pensando em botar música, mas aí depois resolvemos não botar música na peça, porque senão vai ficar muito... Já que a peça vai ser baseada só numa parte só. Geralmente, quando nós fazemos as peças para a comédia, geralmente é sábado, domingo e segunda. E aí damos um final na terça-feira para eles ficarem todos ansiosos. O que vai acontecer no final, na terça-feira? Mas esse ano a gente mudou o esquema como vamos fazer a nossa diversidade. Vai ser tudo numa peça, um dia só para a peça, aí dali a gente vamos fazer a base para o estudo durante os quatro dias, né? Já está dando spoiler, hein, gente? Já, já está dando spoiler. Estou vendo aqui. É engraçado que vocês estão comentando isso, né? Primeiramente, sobre a sua fala, o Gustavo. A gente sempre fala aqui no programa Espaço Jovem sobre essa questão, né, da construção da comérgica. Porque o que acontece? Muitos dos jovens e dos pais, né, eles vêm já a comérgica construída, mas na verdade, para estar a comérgica pronta em fevereiro barra março, porque tem mês que é fevereiro, tem mês que é março, né? São cinco meses antes, gente. Já começa já a construção praticamente em outubro. Outubro já começa a se discutir aquele tema, né? Antes disso, na verdade, tudo começa em junho, julho, que é feita a escolha do tema, né? O tema da comérgica, ele é feito pela coordenação de comérgica e ENF em conjunto. Eles se reúnem no CERG. Cada um se divide em grupos. Eles abrem o evangelho. E a partir do que foi ali apresentado em comum, esse grupo vai trazendo aquilo, eles vão discutindo. E daquela discussão sai o tema final. E o que o CERG tem feito ultimamente? Os jovens, eles estão participando dessa construção. Então, o tema desse ano, né, que envolve esse tema da diversidade, foi um tema que foi construído com a presença dos jovens. Que lá, eles têm uma determinada pontuação a mais, e essa pontuação é que garantiu a escolha desse tema desse ano. Então, é interessante a gente ver justamente isso, né? Como é que, hoje, esse protagonismo juvenil, ele já está sendo, já cada vez mais, colocado nesse trabalho de comérgica. A gente sempre teve o jovem como protagonista, mas, dessa vez, na construção, a ideia era justamente essa, que o jovem participasse dessa construção. Por quê? Porque ele já é o trabalhador. Não digo é o trabalhador do futuro, não. É o trabalhador da atualidade. Ele já é preparado para isso. Eu acho o seguinte, o jovem tem que participar da escolha também, porque ele vai ser o substituto nosso no futuro. Aí, quer dizer, a gente tem que participar também, acho que, da escolha do tema. Porque se eles estarem de fora da escolha do tema, a gente nunca vai tomar a base da escolha do tema. É assim que eu penso. Sim, e cada vez mais está indo por essa linha. Os encontros de juventude estão indo muito por essa linha. O jovem é que está dizendo qual tema que ele gostaria que fizesse parte dos encontros de juventude. Mas, retornando ao que a gente estava falando aqui, sobre a questão de comércio, vocês também estavam falando dessa questão da arte e tudo. Como é que é feito esse trabalho também da ambientação? Porque, Gustavo, você faz parte lá da ambientação do Polo 10. E o Birinha também acompanha lá no Polo 16, Lílian. Então, eu queria saber primeiro do Gustavo, como é que é feito esse trabalho de ambientação lá no Polo 10? Eu acho que, se me permitam, antes de falar da ambientação na Comércio, eu vou falar de antes da Comércio. Porque, por exemplo, a equipe de música que a gente tem na Comércio, nós montamos composições. Então, a gente compõe, como equipe de música do Polo 10, canções relacionadas ao tema. Então, todo ano tem, no mínimo, duas canções novas, compostas por nós, que são trazidas para o Polo. Então, a gente sempre trabalha essas músicas novas que têm a ver com o tema. A gente passa elas antes para o grupo de estudos, caso alguém queira trabalhar também, dentro dos grupos. Então, a partir daí, a gente começa a mostrar essas músicas nos encontros de trabalhadores, nas prévias. Então, quando a gente chega na Comércio, por exemplo, a parte de ambientação, que a gente usa bastante, explora bastante a música, a gente reforça essas músicas novas em relação ao tema. A gente traz, obviamente, músicas de outros povos, músicas que já são bem conhecidas, de um ambiente espírita. A gente tem essa parte da ambientação logo um pouquinho de manhã, e aí depois do almoço. E antes da hora da prece, às seis horas, a gente simplifica isso. e na parte da noite, voltando ali para a Dijão. Essas são as horas que a gente trabalha com música em específico, de maneira geral. Porém, a gente sempre faz também uma roda, a mesma roda, a equipe de música passa por vários espaços de outros grupos de trabalho. Então, a gente vai no atendimento fraterno, a gente vai na cozinha, a gente vai no alunamento, em ronda, que a gente tem na recepção. Então, todo dia, pelo menos uns 15, 20 minutos, a gente passa por agir, trazendo música, trazendo o controle ali para o pessoal, só em relação à música. Então, como eu já comentei, a gente tem teatro, a gente tinha antigamente também as oficinas, uma das oficinas que a gente tinha era a oficina de poesia, que ajudava na dinâmica da oficina de poesia. a gente também entende como uma ambientação, principalmente, voltava para a arte, mas em relação à música, tem música para caramba lá no Coro 10, e a gente tem uma ambientação para caramba, para caramba. E nós, lá para a nossa estabilização, nós começamos, como nós temos o nosso Coro Debby, o pessoal lá de Bangu, aí nós começamos a fazer essa sensibilização através das músicas, através das músicas, de algumas músicas que nós pegamos lá, até que conseguimos achar uma para fazer a nossa sensibilização. aí a nossa sensibilização vai com base nessa música. Que legal, Bira. Eu já cantei em Coral Espírita, já fui, já regi em Coral, assim, também, e dá para ver que realmente é um trabalho muito legal. O pessoal gosta muito, saem umas coisas maravilhosas, assim, quando a gente tem um grupo junto, assim, bem coeso. É uma coisa que, boa ideia você ter montado isso na roda, porque está faltando lá no nosso Pó. O nosso padrinho, o padrinho do Coronel Débio, é mais do que conhecido no movimento feita, é o Givanildo, né? É o Givanildo Costa, né? E esse é o padrinho do Coronel Débio faz 41 anos, em março. Inclusive, Ibirinha, depois vou trazer aqui a Lilian de novo para a gente falar sobre o Coronel Débio. Isso. Aproveitando que vocês falaram com relação à questão de coral, Gustavo, eu faço parte do coral de ambientação da oitava reunir, que são os polos 8, 13 e 18. Então, a ambientação da Comerge, ela já começa no período de outubro também. Então, todos os sábados, tanto os polos 8, 13 e 18, eles se reúnem, né? Com a equipe de ambientadores, que são trabalhadores e jovens. Eles, antecipadamente, se voluntariam. E aí, a gente vai para um determinado espaço. E nesse espaço, primeiramente, é feita a escolha das músicas que serão utilizadas, né? Tanto de coral quanto de ambientação. E, logo depois, nós começamos os ensaios. Então, nós temos na Comerge um coral, que é o coral dos polos, no caso, do polo que eu estou atualmente, que é o polo 8 e 18, que os dois estão juntos, né? Nós já previamente fazemos o ensaio de coral e o ensaio também de canto para a ambientação. E esse trabalho que você falou que é realizado na Comerge, a gente também faz de ir em todos os espaços de Comerge, né? A equipe do atendimento fraterno, né? A equipe do apoio logístico, enfim, as diversas áreas fazendo essa visitação e cantando. Então, é uma das coisas que também a gente faz. Então, a gente lá, a gente tem esse trabalho, né? A gente já teve o coral da oitava região muito grande. Hoje, esse coral, ele foi diminuindo também de acordo com os nossos polos, né? Todos os nossos polos passaram por uma queda no número de frequentadores, porque as juventudes ainda estão ainda nesse processo de retomada, né? Então, ainda estão jovens voltando, mas a gente também tem isso. Então, achei bacana você estar falando isso, né? Que vocês têm essa equipe de ambientação. Birinha também falando do Coro Debe também lá no Polo 16. Já conheço a Lilian. A Lilian já veio falando aqui pra gente da mostra também de Comerge, que pelo visto vocês têm uma mostra interna e da mostra interna sai a música que vai pra mostra de Comerge. Não é isso, Gustavo? Justamente, nós fazemos assim. O Birinha e o Gustavo também, né, Gustavo? Vocês também fazem isso, né? Na verdade, pelo que você está falando, o nosso processo é um pouco mais independente, assim, a gente se reúne mesmo, a equipe de música e vai pompondo, vai mandando coisas do grupo de WhatsApp. É uma frase aqui, pô, me vem um refrão pra gente junto, organiza. E a partir de então a gente começa a mostrar nas reuniões de trabalhadores e nas prévias. Mas... Depois a gente também te grata e eles mandam. Mas vocês mandam pra mostra de música da Comerge, não é? Música da Comerge. É isso mesmo. E qual, aproveitando, Gustavo, qual é a composição que vocês enviaram esse ano lá pro... lá pra... pra mostra? Esse ano a gente compôs uma que, na verdade, ficou sem nome até pouco tempo atrás, aí a gente colocou o nome, que é efetivamente sobre o tema de diversidade, né? Que chama Cores Divinas. E uma outra também bem inspirada, na verdade, numa mensagem da Ana de Ângeles, daquele livro, do Filho de Deus. Primeira mensagem, chama-se Recanto Seguro. E aí a gente musicou, na verdade, essa mensagem, que se chama Recanto Seguro, não são as duas que a gente organizou, assim, eu não me lembro de sinceramente qual a gente foi Recanto Seguro ou a Cores Divinas. Sem dúvida que agora. E aí, Gustavo Beirinha, eu queria saber como é que está sendo também a construção da Comércio desse ano, que cada polo realiza a sua construção independentemente. É o tema que a gente sabe que é o tema da diversidade, que envolve uma série de outros sub-temas, como LGBTQIA+, o racismo, o empoderamento feminino, o machismo. Então, eu queria saber como é que está para vocês estarem trabalhando esse tema, essa construção desse tema da diversidade nos polos de vocês. Olha, nós estamos trabalhando uma parte que está muito em moda atualmente, que é a homossexualidade. Aí, nós estamos densificando essa diversidade através da homossexualidade. Aí, nós vamos abranger esse tema para esse tema para a Comércio para os jovens. A desigualdade social também. São vários temas também que a gente vai pegar dentro das atividades que a gente organizou no nosso polo. Além de homossexualidade, por exemplo, diferenças aí, discrepâncias inclusive sociais que a gente tem, seja elas econômicas, várias outras que a gente tem, de etnia, econômica, outras várias que a gente tem. A gente conseguiu um espaço inclusive para discutir temas mais diversos que a gente vai só ficar em alguns grupos de estudo dos trabalhadores com os jovens também para fazer rodas de conversa de temas de interesse, de temas de interesse. Nessas ilhas, por exemplo, a gente vai tratar de LGBTQIA mais profunda, a gente vai tratar de interstitucionalidade, a gente vai tratar de capacitismos, a gente vai tratar também de masculinidades sós e outras vivências, masculinidades que a gente pode ver, de que a gente consegue pensar, inclusive essa que eu estou pensando, ajudando o pessoal também. Então, realmente, essa construção, bem como o tema traz, bem diversa. E nessa construção foi que a gente começou a entender que dentro do nosso por exemplo, nem sempre a gente é tão diverso do que a gente acha. No começo, a gente olhou e falou assim, isso aqui, a gente, o fulano vai conseguir estar tranquilo, isso aqui a gente tem fulano para conseguir, Depois a gente viu que não, a gente estava até superestimando algumas coisas e olhando e falando assim, bom, será que a gente é tão inclusivo assim? Como é que é, por exemplo, o nosso povo? Quantas pessoas pretas tem? Quantas pessoas brancas a gente tem? A gente tem pessoas de quais classes sociais por aqui, econômicas mesmo, sabe? A gente tem público LGBTQIA+, no nosso povo, a gente tem trans ou mulher trans, a gente tem homens ou mulheres héteros ou homens e homens. como é que eu vou dizer, que segmentação que a gente está presa dentro do nosso povo, isso foi uma coisa que a gente pensou bastante e depois no final a gente entendeu que, olha, a gente não é tão diverso assim. Para uma representatividade social de maior, tem outros grupos inclusive que a gente ia ser legal a gente trazer para dentro do povo, que com isso a gente ia aprender mais e mais e mais ainda. Então, realmente foi uma construção que ao final a gente entendeu que eu olho a trabalhar a diversidade realmente é uma coisa que exige um esforço diário, exige você estar conversando com gente muito diversa, inclusive muitas pessoas de você, completamente oposto de você, para você entender o pensamento, entender o raciocínio, entender que grupo aquela pessoa se encontra para poder fazer determinados tipos de fala. Muitas vezes não fazer, obviamente, um pré-judulamento de primeira, tipo, essa pessoa não vai saber falar sobre tal coisa porque olha ela, não vai saber falar. E efetivamente, tinham falas maravilhosas. Então, realmente, foi um processo de construção riquíssimo, 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 riquíssimo. Os temas que o Bira trouxe vão estar dentro dos nossos também. Tenho certeza que eu comentei que também deve estar bombando de tema lá no colo também do Bira porque é muita coisa, muita, muita coisa. Muita coisa vai ser identificada, né? Uma das coisas que também nós vamos fazer em tolerância com eles também vai ser a questão religiosa também, né? Nós vamos debater isso também que está sendo influenciado demais atualmente na mídia, né? Razão. Legal. Ótimo vocês terem trabalhado nisso também, né? Mais spoiler, hein, gente? Só tem spoiler hoje no programa. E assim, esses temas, eles estão sendo trabalhados, né? A todo momento. A gente agora mesmo tem acompanhado com o Big Brother que está em voga todos esses temas. Além do Big Brother, se a gente for parar para analisar, quem ainda não assistiu o filme Nosso Lar 2 assista, está sendo trabalhado na questão de diversidade. Entendeu? Então, assim, a gente está vendo que esse tema de diversidade, ele está presente na nossa sociedade, porque a gente está num processo evolutivo que a gente tem que sim parar para pensar, parar para refletir à luz da doutrina espírita sobre isso. e a gente vê que todos nós somos iguais e que a gente tem que sim superar muitas questões dentro de nós. Principalmente os nossos preconceitos. Então, esse tema, ele está tocando realmente na ferida para que a gente possa estar cada vez mais começando a se compreender e também se modificar, porque já está na hora de modificar. Se a gente tem preconceito, a gente tem que começar a superar esses preconceitos e seguir em frente. Lá no 8 e 18, a gente também fez um trabalho, né, de, primeiro, estar estudando cada um, cada um desses sub-temas. Então, a gente fez um estudo sobre LGBTQIA+, sobre o capacitismo, sobre o empoderamento feminino, sobre a homossexualidade, sobre gênero, né, os diversos gêneros. Então, assim, foi todo um trabalho de estudo prévio para que a gente pudesse, aí sim, começar a construir a nossa linha mestra, né, e construir as atividades de comérgio. Porque, é assim, a gente primeiro, antes da gente poder construir, né, a comérgio, a gente tem que discutir. Porque, se a gente não faz essa discussão, não vai sair. Então, a gente fez essa discussão. E, pelo que eu estou vendo, vocês também fizeram isso, né, Gustavo, lá no Polo 10, né? Com certeza, muito, muito mesmo, assim. Que legal você ter trazido, né, determinadas situações aqui que realmente fazem muito sentido. Por exemplo, a discussão de sexualidade e gênero. Porque tem bastante gente que entende como a mesma coisa, né? Na verdade, obviamente, são duas coisas diferentes, dois conceitos diferentes, mas não são coisas exatamente iguais, né? Então, que gênero é na cabeça e sexualidade é no coração, né? Então, o jeito de se ver e um jeito de executar a sua, né, o seu amor com outras pessoas, né? Uma coisa assim, voltada para relações, né? Para relacionamentos, por exemplo. Então, são direitos, são palavras diferentes para conceitos diferentes. Que nessa história, né? Do diverso, do diferente, né? Que são coisas assim que efetivamente a gente tem que pensar e trazendo, né? Inclusive, a gente estava falando bastante da primeira parte do tema, né? Que é diversidade. Um mundo diverso e lemos caminhos do Cristo. E foi aí, foi dentro desse tempo todo de preparação da comédia que a gente foi buscar, por exemplo, dentro do Evangelho, de outras vivências que a gente tem escritos, né? Escritos dentro de literatura espírita. Há diversidades, há diversidade dentro da vivência de Jesus. A primeira grande explícita para a gente foi entre os apóstolos. Tinha um que tinha pescador, tinha comerciante, tinha gente que era ali, trabalhador do Estado, não sei o quê. Essas são geralmente as coisas que primeiro a gente vê, a profissão, né? Mas a gente foi mais a fundo. A gente foi ver, por exemplo, como é que era o temperamento de cada um. Tinha gente que era extremamente metódica, né? Tinha gente que era impulsiva, tinha gente que era movida por resultados, assim, e tinha gente que não, era muito paciente, mas como é que você vai botar uma pessoa impulsiva e uma pessoa metódica para trabalhar junto? Sabe? E, assim, qual que é o sentido pedagógico que Jesus fez com isso tudo? De juntar pessoas tão diversas ao seu redor para trabalhar com o objetivo final, né? Então, assim, a gente fala, ah, é um tema muito atual, mas se a gente for ver o evangelho, já tem uma diversidade gigantesca dentro das atividades do Cristo, que falavam em outros lugares, por exemplo, a história do samaritano, por exemplo, ah, não, você não fala como samaritano, você passa, você dribla, você vai passar por dentro de Samaria, você dá um dribla para a cidade e fora, não entra por ali, não, ele fala, fala com o pessoal, com gente que a sociedade descartava e ele ia lá para cima e falava, ah, vamos lá, então a mensagem, o que pedagógico quis dizer, que a mensagem do evangelho é para todo mundo, não é segmentada, bem como o trabalho que a gente está fazendo hoje, o trabalho do Cristo ele é diverso, ele é para todo mundo, é para todo mundo, então a gente fala que é um tema muito atual, não sei o que, mas se a gente olhar o Novo Testamento, então, na época do Cristo já era um tema muito abordado, hoje a gente está dando uma outra roupagem, mas é diverso, igual. Jesus não fazia distinção, Jesus estava sempre com todos, se a gente for parar para analisar, quando ele encontra Zaqueu e diz para Zaqueu que quer ir na casa dele, Zaqueu era tido na sociedade como uma pessoa ruim, porque ele era um cobrador de impostos, e ele dialogava com Jesus que ele sempre buscava ser o mais justo possível, mas ele era mal visto naquela sociedade, a gente também vê o caso de Maria de Magdala também, que passou também por preconceito com relação à questão do próprio marido, que ela quase foi apedrejada, que ela era considerada mulher adúltera perante a sociedade, e a gente vai vendo ali todo aquele caso, a superação, o quanto Jesus foi acolhedor com Maria de Magdala, entre outros companheiros que Jesus esteve durante esse período em que ele esteve encarnado, então Jesus era essa diversidade, a gente vê isso, ele era essa diversidade, e é nisso que a gente tem que buscar chegar, então a gente vai ver que essa comérgia tem muita coisa que a gente vai estar trabalhando para justamente estarmos nos encaminhando para esse novo momento da nossa sociedade, porque a sociedade é uma sociedade evolutiva, nós estamos evoluindo, e nós temos que cada vez mais nos aproximarmos de Jesus, e a forma da gente se aproximar de Jesus é isso, é superando todas essas preconceitos, essas adversidades que nós temos dentro de nós e que nós temos que trabalhar. A minha cabeça também, a diversidade é uma das partes da evolução, se a gente fosse igual... Uma parte da evolução que está evoluída, né? É, porque se a gente fosse igual, começou ao fim, não ia ter variedade, a gente não ia aprender nada, a gente não ia conseguir. O nosso cérebro, quando a gente nasce, é um grande comparador de padrões e também de atração de novos padrões, de novos conhecimentos. Se a gente nascesse com o mesmo cérebro do começo da vida até o final, a gente não ia conseguir aprender nada, ou quase nada. Para que ia servir nossa encarnação para muito pouco? Para mover pouco, para aprender pouco, para agir pouco. Então, sabe, a diversidade está assim, durante toda a nossa história, de reencarnações e reencarnações, com diversos já não fomos, de altos postos sociais, baixos postos sociais, grande economicamente, pequeno economicamente, o que tinha o outro lugar do planeta, o outro, passando por dificuldades e alegrias diferentes, mas somos essencialmente diversos. Isso não pode ser uma coisa que a gente vai discutir, tem que discutir, tem que estar na nossa cabeça do entender, mas somos diversos, porque temos várias vidas, várias encarnações, e a cada uma delas, mais um pouquinho de diversidade nesse nosso colorizo durante todas as encarnações. Gustavo, a gente está falando aqui de diversidade, mas você já tem já algum tempo de polo 10. Há quanto tempo você está no polo 10? O que você pode falar sobre essa experiência que você teve no polo 10? O que você tem no polo 10? eu fui pela primeira vez no polo 10 em 2015, e eu estava na idade limite entre ser jovem e ser velho demais para ser jovem. Então, como fraternista, eu fui em uma comérgia só em 2015. A partir do ano de 2016, eu já fui um pouco trabalhador, e lá se vão 10 anos entre com fraternista, trabalhador, essa vai ser a minha décima comérgia e me interrupta, inclusive as online, todos, lá até aqui, todos os comérgios estavam o Gustavo lá no... São esses 10 anos por aí, um com fraternista que foi um encantamento à primeira vista, assim, eu fui, na verdade, a Casa Espírita que eu frequentava na época, na época do Carnaval, ia para uma outra atividade, mais reclusa, no interior, e aí essa atividade não pôde mais ser continuada, e aí uma das opções que deram para a gente na mocidade na época foi, ir para comérgio, ninguém, aliás, pouca gente tinha ido, eu topei um desafio junto com outros amigos e amigas, fomos para lá e me apaixonei, eu tinha ido, né, e aí, com 10 anos de volta, eu aprendi muita coisa, conhecer muita gente, fazer muitos amigos, gente que está fora do Brasil hoje em dia, fazendo, né, inicomérgios fora do Brasil, inclusive, nessa época, vibrando com a gente, brincando, né, grupos, afins, os soldados do mundo, eu vivi tanto, a gente tem 10 anos já, tem tempinho, né, bastante tempo, eu acho, vai fazer, eu acho que eu estou na comérgia, vai fazer agora 16, 17 anos, eu estou na comérgia, quase maior de idade já, pois é, quase maior de idade, agora, está aí sozinho, agora, o Birinha, que já está na casa dos 30, né, Birinha, 30 anos de comércio, né, Birinha, o que você pode estar falando para a gente aí, desse período todo que você tem aí de experiência de comércio, Birinha? A primeira vez, eu fui para o Paulo 6, né, eu fui para o Paulo 6, como eu falei, depois o nosso fórum foi desmembrado, em 2016, 2016 foi desmembrado, aí, a Lira nos deu a opção, ou vocês querem continuar com os 16, ou vocês querem para o 6, eu preferi ficar no 16, porque estava mais próximo da minha residência, né, aí estou lá até hoje, aí eu não desludo, me lembro quando quando minha mãe estava encarnada, ela sempre falava assim, por que você não veio para o Paulo daquele dia que ela fala, ah, Bia, fica mais forte que você, não, não, prefiro ficar lá com o pessoal de Bangu, que eu já me acostumei, então, e do jeito que você é comunicativo, você vai, se a comunicativa vai estar meio com o pessoal do Paulo de Jacarefagó, ela fala assim, não, não, não vai ser nada igual com o pessoal lá de Bangu, não, não vai ser mesmo, não, mãe, a minha mãe sempre falava comigo para vir para cá, mas nunca fiz mudança de Paulo, que detalhe, nesse período todinho, desde quando teve a transferência do Paulo 16, eu faço a ronda aos quatro dias, de cinco às sete, saio para domingo, saio para domingo, domingo para segunda, segunda para terça, terça para quarta. Nossa senhora, haja café, eu ia ter que tomar muito café para ficar na ronda. Não tomo muito café, não, sabia? Não tomo muito café, não, se eu tomar muito café, eu perco sono, mas fora isso, faço o meu horário tranquilo, meu horário é tranquilo, de vez em quando parece um sonângulo, o que que eu faço? Ah, perdi o sono, vai lá para o teu lugar, você vai achar o teu sono rapidinho. Gente, eu tomo café durante as atividades mesmo também com os jovens, porque tem horas que bate o cansaço, né, porque assim, isso é, isso é, todas as áreas, todas as áreas que a gente faz parte, eu já fui do administrativo e também estou no grupo de estudos, então assim, eu já fui em diversas áreas, eu sei o quanto é nesse período cansativo, porque o que que acontece, a gente acorda cedo, muita gente aqui que acompanha o espaço jovem, a gente sempre fala de comendo, a gente nunca fala do horário que a gente acorda, gente, a gente acorda sete horas da manhã, às vezes seis horas da manhã, principalmente com o apoio logístico, acorda mais cedo ainda, e... Enquanto todo mundo está dormindo, eu já estou acordando, né, 15 para as 5, eu estou acordando, que é a 5 horas uma ronda, sete horas uma morada, aí quiser, eu vou direto, vou direto, geralmente, depois do almoço, o cara vira para o coordenador da minha equipe, fala assim, veja lá, vou tirar um puxivinho, vai lá, vai lá, vai lá, eu subo, aí vou tirar um puxivinho, fora isso, vou direto, porque além das atividades, pessoal, a gente também tem as rondas, né, é ronda de banho, é ronda de andar da madrugada, porque o que acontece, enquanto os jovens, eles estão dormindo, né, existem as equipes, às vezes, nessas equipes, até entram jovens do tarefeiros, do colheita, para ajudar, né, nessa, nessa ronda toda, mais os trabalhadores, eles ficam durante a madrugada, então as equipes todas, elas são divididas, e ficam nesse período da madrugada, então assim, além do, do trabalho todo que a gente tem, a gente fica cansado, fica, mas sabe aquele cansaço, que fortalece a gente, porque quando a gente sai da coméia, a gente, a bateria, já está carregada, para a gente continuar, mas assim, é muito bom, é muito bom, estar participando disso, por isso que quando o pessoal falou aqui de café, de vez em quando, a gente tem que tomar um cafezinho, não é só o café da manhã, não, café ao longo do dia, para dar aquela energia, para a gente continuar o trabalho. Olha, parece até piada, mas teve um ano, lá na ronda, era o último ano, do confraternista, aí, a condenadora de alojamento, provou ele para ficar na ronda, ah, meu amigo, foi uma piada, ele foi me acordar, só que eu já estava acordado, há bastante tempo, aí ele não estava me achando, aí ele foi com a lanterna, em direção ao teto, com a luz acesa, aí nada dele me achar, quando ele não me viu, mas antes de me ver, eu toquei no calcanhar dele, aí ele deu um pulo, e só não gritou, porque se ele gritasse, ele ia acordar o alojamento todo naquele dia, aí quando eu cheguei para assumir a ronda, ele, pô, Birinha, pô, porque tu não me matou do coração, parece que por que, tá? Pô, tu tocou no meu calcanhar, parece que fosse algum sensor, mas, rapaz, e ele? Birinha contando essas histórias, aí, dos 30 anos dele, de comérgio, aproveitando que o Birinha tocou em história, dos 30 anos de comérgio, Carlos, você tem alguma história, que você possa estar contando, que te marcou durante, esses 10 anos de comérgio? Nossa, eu acho que uma das histórias, mais assim, que eu posso contar, que na verdade, é bem uma história, mas é, não é uma situação também, mas é uma vivência, maravilhosa, assim, que é uma das coisas que mais me pega, até hoje, apesar de a gente não ter mais institucional em São Paulo, são as nossas oficinas, desde a minha primeira comérgio, eu junto com Caio Tavares, Bruno Olímpio também, Marco Aurélio, a gente fazia Lua Batista, a gente fazia a oficina de poesia, isso, que era um lugar em que a gente conseguia se abrir, em que todo mundo estava, a gente sabia, parece que assim, inconscientemente a gente sabia que a gente estava em um lugar seguro, e a gente trocava, e uma das primeiras coisas que a gente falava, é que assim, para os novatos que estavam chegando, a gente falava assim, olha, vocês foram enganados, aqui na oficina de poesia, a gente não vai ensinar ninguém a fazer poesia, a gente vai ter uma parte em que a gente vai conseguir se expressar mais facilmente, deixar esse espaço aberto, então são assim, são vivências que eu tenho uma memória criativa gigante, gigante, acho que a última que a gente fez foi em 2018 ou 2019, não lembro se em 2020 a gente chegou a fazer, mas eu acho que são experiências assim, histórias que a gente tem ali também, vivências da oficina de poesia, que são um ponto maravilhoso assim, dentro da minha vida. uma das que me marcou mais foi a academia de viver pela fé, que me fez lembrar muito, porque foi o último ano que nós ficávamos no CIEP, aquela marcou muito para mim também, além de ser o último ano do CIEP, na Caia Liana eu interpretei o papel do Chico Xavier, aí quer dizer, aquilo ficou marcado na minha memória o tempo todo. Ô Birinha, eu já interpretei o Chico também, numa sensibilização. Você me falou lá na raiva, você me falou lá na raiva uma vez, que você me apreendeu o Chico também. Eu interpretei o Chico, foi um dos momentos para mim marcantes de comércio, tem vários também que eu passei, mas esse aí o Birinha me lembrou, eu não esqueço, porque na época eu estava ainda no Polo 13, e me chamaram para fazer o papel do Chico. Eu estava muito nervoso, estava muito nervoso, porque ia ser uma sensibilização, que assim, você está interpretando o Chico, então a responsabilidade é muito grande. E quem estava fazendo comigo, o papel do Emmanuel, era o Adriano Almeida, que é um dos coordenadores de Juventude, já foi diretor do CERJ, é o marido da Ana Rosa Ayrão, que é a diretora da área de Educação Espírita. E aí, eu estava nervoso, e o Adriano muito calmo, não, Leonardo, vai dar tudo certo, tal. Está acreditando nele. É, e nós com o roteiro. E aí, eu não me esqueço, porque eu estava muito nervoso, mas quando a gente estava chegando próximo à quadra, que lá o Polo 13, ele usa o Santa Mônica, ali de Cascadura. Então, a quadra é muito próxima do espaço que a gente utiliza. Quando eu cheguei próximo à entrada da quadra, ali eu senti a ambiência mudar. Ali, eu estava chico, porque eu senti, assim, uma leveza, uma mudança no ambiente, que eu comecei a subir as escadas, não era eu que estava ali. Estava o Chico ali. E, na hora que eu sentei numa cadeira, o Adriano estava do lado, e ele fez o papel de Emmanuel. Então, assim, eu comecei a sentir como se fosse o Chico. E a presença do Adriano parecia que eu estava com Emmanuel ali do lado. E aí, a gente foi ter o feedback, e depois o pessoal não me reconheceu. Muita gente falou assim, mas, Leonardo, era você que estava ali? Porque eu vi o Chico ali, eu não vi você ali. Como é que era você? Então, tem isso. Então, quando a gente está participando da Comércio, tem esse trabalho. A gente sente isso quando vai participar da equipe de ambientação, que a gente sente que muda. O Gustavo pode até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, que muda a ambiência. E a gente sente cada vez mais a presença da espiritualidade. Por quê? Porque é uma intenção. E a intenção é justamente acolher aqueles corações daqueles jovens e aqueles trabalhadores que estão ali. Então, a responsabilidade, quando você está na Comércio, é muito grande. Tanto como confraternista, como estando como trabalhador. Porque a gente está levando a mensagem, está levando a mensagem do Cristo. E está trabalhando um tema, que é um tema que todos nós, também estamos dentro de nós, trabalhando. Porque esse é o objetivo. É a gente trabalhar essas dificuldades que a gente tem, que a gente traz de outras encarnações, dessa encarnação. Mas aí, Gustavo, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de ambientação, como é que é essa questão também da ambientação quando vocês fazem esse trabalho nos diversos grupos que vocês visitam, das comissões? Geralmente, a gente tem uma ideia de trazer algumas músicas que a gente traz um pouco mais animadas, inclusive para o pessoal, de começo, ou geralmente a gente faz uma ambientação de quatro, cinco músicas, também para não estar matando. Mas apesar, por exemplo, quando a gente vai para a cozinha, o pessoal fica cantando junto com a gente, mas não deixa de mexer na panela, não. Mesma coisa lá. Mesma coisa. Não deixa de mexer na panela. A gente está lá rodando com o cebola e vamos lá. A gente vai mexendo no arroz e o pessoal vai acompanhando a nós, as músicas. Assim mesmo. E aí, a gente geralmente faz algumas músicas mais alegres, assim, para começar. E aí, por fim, efetivamente, a gente faz algumas um pouco mais tranquilas para o pessoal, mesmo na cozinha, para ficarem ali naquele clima um pouco mais... Aquele tempero. Vai entrar mais o tempero na comida, né, cara? É, pô, para botar aqui e para ficar aflitificado. Mais praticado, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o atendimento fraterno, obviamente que a gente tem uma outra conduta. Eu, por exemplo, às vezes, quando tem o pessoal já deslocado para outros cantos, e aí eu falo, tudo está na hora de ir lá para o atendimento fraterno, eu peço com o meu violão. E aí são músicas, obviamente, mais calmas, mais rindas. Mas essa é preferência minha. Eu sempre pergunto antes se eu posso contar uma música geralmente cantada em coral. Então, eu pergunto um pouquinho do meu repertório de coral ainda, porque eu me lembro, faço a voz da troca minha, que é mais natural para mim, que é a voz de tenor, e aí eu lembro da voz de tenor e faço. Então, porque a gente com a coral sabe que tem muitas horas que você tem uma voz na voz, que é uma outra voz que encaixa com a sua, ou que às vezes as frases que a gente conta no coro são interpretadas. Então, eu tento fazer uma linha mais melódica para pegar tudo e deixar que uma última música, geralmente, uma música mais voltada para a cor, para a coral. Então, você vê que são duas abordagens totalmente diferentes, para a galera da cozinha, por exemplo, para a galera do atendimento fraterno. A gente tem que ter esse equilíbrio para poder não misturar as estações, né? Exatamente. A linha do médico espiritual, né? Que no médico espiritual não é como se você estivesse em um hospital para atender uma pessoa. Então, ali no médico espiritual, as pessoas que estão chegando no médico espiritual estão sendo acolhidas em um hospital para serem preparadas para regressarem para as suas atividades. Isso compensa, né? É razão. É interessante isso que você falou, Carlos, porque assim, tanto no Polo 13 quanto no Polo 18, se tem o costume de... Que assim, pessoal, a comércia, ela começa no sábado, mas os trabalhadores, eles chegam muitas vezes na sexta-feira. Então, um dia antes, o pessoal já vai chegando no Polo para arrumar tudo para o dia seguinte. E assim, tanto no Polo 13 quanto no Polo 18, a equipe do atendimento fraterno tem o hábito de fazer a instalação do Polo. Então, vai uma pessoa da equipe de ambientação juntamente com dois companheiros do... do atendimento fraterno e eles fazem prece em cada sala que vai ser utilizada como alojamento ou que vai ser utilizada para o trabalho. Então, eles fazem prece em cada sala, entendeu? Pedindo que a espiritualidade auxilie ali naquele trabalho, que aqueles companheiros que estão naquele local também sejam envolvidos envolvidos pela aquela atmosfera e que participem do trabalho, entendeu? Que eles sejam acolhidos, que eles venham participar e conhecer o trabalho, que a ideia justamente é essa. É que aqueles companheiros que estão ali, porque o que acontece? Gente, a gente utiliza muitas vezes escolas, nós utilizamos espaços, e esses espaços tem companheiros desencarnados ali naquele espaço, que habitam ali. Então, é feito um trabalho ali de acolhimento e convite para que eles conheçam o trabalho e façam parte do trabalho. Então, alguns, eles fazem parte do trabalho e outros, eles ficam ali. Então, tem esse trabalho também que a equipe de ambientação, ela acaba de certa forma participando. Eu não sei como é que é no trabalho de vocês isso, mas, assim, no 13, no 18, também a gente faz isso. Nós lá do Paulo 16 também fazemos essa sensibilização também com, até como você falou também, você fica no Santa Mônica de Cascadura, lá no Santa Mônica de Ventureira, até os funcionários que estão trabalhando na escola, a gente faz, eles participam até às vezes da reunião conosco, na sexta-feira, quando a gente vai chegando na sexta-feira, vai chegando, aí depois quando tem, vamos dizer, tem o mutirão, aí depois o pessoal do atendimento fraterno chega, aí a gente conversa com eles, aí se eles quiserem participar da roda de conversa conosco, eles participam também, aí o pessoal do Santa Mônica de Ventureira são em nota 10, tem que reclamar deles. Que legal, cara. É dizer para vocês que lá no Paulo 10, eu sinceramente não sei como é que funciona. Eu chego na sexta também à noite, geralmente com coisa de som, aí eu já vou tentar montar equipamento de som, já chega, correria. Então, eu sinceramente nunca me atentei a isso, mas o pessoal do atendimento fraterno geralmente já está lá também. Então, é provável que aconteça essa atividade também nas salas, é provável. Eu acho que fazer uma prece do atendimento é essencial para o ambiente, deixar o ambiente mais leve. E deixando o ambiente mais leve, com certeza vai trair bons fluidos ali durante esse período que a gente está utilizando aquele espaço ali para o colégio. Galera, o papo está ótimo, mas a gente já chegou no finalzinho do nosso programa, infelizmente. Mas a gente ainda vai mais para frente chamar vocês para participar aqui do Espaço Jovem, para a gente falar de comércio, o Gustavo falar um pouco também desse trabalho musical que ele também faz aí, fez com Robson Ribeiro, né? Mas antes disso, gente, qual a palavra final que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes aqui do programa Espaço Jovem de hoje? Eu gostaria de deixar muita gratidão, muita paz e muita harmonia para, não só para os jovens, para os pais dos jovens também, que se sentirem mais para os jovens participarem das suas atividades na sua casa espírita no próximo ano da Comerge. Possa crescer mais um número de jovens participando da Comerge. E que esse ano que eu estou completando 30 anos possa ser refleto de muita paz e muita harmonia que eu sei, com certeza, eu vou ter a presença da minha mãe e do meu pai lá, que também eram espíritas, né? e que seja de bom proveito para todos os jovens nessa Comerge. Não, é isso mesmo, eu também gostaria que todo mundo tivesse uma ótima Comerge, para quem for, né? Para quem não deu tempo de se inscrever ou ainda não conhecia, né? Ou não tem o costume de ir para a Comerge, se ouviu o nosso bate-papo por aqui, gostou da ideia de ir para a Comerge que também se prepare, né? E para o ano que vem já organizar, ou mesmo que não vá, que esteja vibrando com a gente também nessa época, sabe? Pensando, se conhecer o espaço onde vai ser feita a Comerge, que pense no espaço, né? Que lembre de alguma vivência que já teve por ali, né? Caso o espaço seja o mesmo, né? No Paulo 10, por exemplo, no Remanço Fraterno aqui em Niterói, sempre no mesmo espaço, desde 2015. Então, assim, para quem já foi lá para o Remanço, né? Que visualize, que pense nos espaços do Remanço, sempre lembrando de coisas boas que já passaram por ali, que isso também ajuda muito, muito, muito a gente, né? E para os nossos trabalhadores e para os nossos jovens que a gente tem é uma ótima Comerge, cheia de aprendizado, cheia de amizade, cheia de muito coração aberto, muito abraço, muito olhar olho no olho, muita troca de ideia sincera, que é isso que a gente espera e que a gente trabalhe para isso, né? No materializadores que a gente já tem no plano espiritual da Comerge. Então, galera, a gente já chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, né? Você que não está podendo ir para a Comerge, se quiser conhecer um polo de Comerge, nós vamos estar naturalmente divulgando também aqui os horários, né? Aqui no Espaço Jovem, no nosso Instagram, dos polos de Comerge. Mas também vocês podem conhecer o ENEF, que é o Encontro da Família Espírita. A Néia esteve no programa passado falando um pouquinho sobre o ENEF. O ENEF é tipo uma Comerge, entendeu? O tema é o mesmo, o trabalho é praticamente o mesmo, a forma de construção do trabalho é praticamente a mesma, só que, diferentemente do nosso trabalho de Comerge, é feito nas casas espíritas. Então, assim, essa é que é a diferença, mas o trabalho é praticamente o mesmo. próximo. Então, veja na sua região o núcleo de ENEF que existe na sua região, qualquer coisa você procura, aí o coordenador do seu, seu, que ele vai poder estar te indicando o núcleo de ENEF próximo e os polos de Comerge que também tem pela região. E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus. E não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau, boa Comerge, bom ENEF para vocês! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem a Rádio Rio de Janeiro